Oi pessoal, estão me vendo aí? Estou com um probleminha aqui de sinal, estou aqui na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, na cidade de Ponta Delgada. E aí o sinal aqui está um pouco, hoje está um pouco oscilando, né? E aí eu estou repetindo a live aqui para ver se a gente consegue fazer essa live aqui com vocês agora nesse começo da noite. Estão me vendo? Estão me vendo agora? Estão me ouvindo? Vamos torcer para que sustente aí esse sinal. Vocês podem ir dando um alô aí. Olá, Pris Melri. Oi, boa noite. Então vocês podem ir dando um oi aí, dando uma boa noite, dizendo onde vocês estão. Dá o nome, Luzia. E guardando aí que vocês estão também. Oi, Luiz Duval. Voltou, voltou, Joyce. Boa noite. Voltou, voltou. A gente está com um problema de oscil... está oscilando aqui o sinal hoje. Joyce, boa noite. Nelva Lemert. Vamos ver se a gente segura agora, para que eu possa dar um recado para vocês aqui. E aí fazer um convite muito especial. Cláudia Carvalho. Boa noite. A Pris Ladeira, Eretro de Joinville. Vocês podem ir dizendo, Sirley, podem ir dizendo aí da cidade, que cidade é que vocês estão. E vamos ver se o sinal coopera com a gente. Oi, Alay. Tudo bem? Boa noite. Aí de Brusque, Santa Catarina. Mais uma pessoa de Santa Catarina. Rosane Silva, de Salvador, na Bahia. Vera Dentes. Márcia Pocino. Boa noite. Direto de Teixeira de Freitas, na Bahia. Que legal. Maria Sônia, do Ceará. Soraya Barros. Chegando a Maria Lúcia, aí de Goiana. Nelma, lá de São Paulo. Que bom, que bom. Que o sinal é a Eva Maria, do Espírito Santo. Boa noite. Então, é... Sirley, lá dentro do Rio Grande do Sul. Itapema, Santa Catarina. Vera, mais uma pessoa de Santa Catarina. Luiz Duval, lá de Belém de Pará. E o Agostinho Vicente, aqui de Lisboa. Que bom. Tem gente aqui de Lisboa nos vendo, né? Eu estou aqui em Portugal, né? Uma grande jornada quântica. Tenho divulgado aqui esses conhecimentos. Estou muito, mas muito feliz mesmo. Porque a gente percebe que o ser humano, né? A essência... Joyce, aí do Rio de Janeiro. A essência do ser humano é a mesma. Olha lá, Débora, querida. É a mesma em todos os lugares. Que bom que o sinal melhorou, né? Em todos os lugares. Malu Silva é o ser humano, Ana Bela. Boa noite. É o ser humano é o mesmo. E todas as pessoas estão essencialmente buscando superar o sofrimento. E estão buscando ser felizes, né? E aí é impressionante como a gente percebe que... Como a gente não teve uma formação exatamente voltada para os valores humanos, né? Para lidar com as nossas emoções. Para lidar com o nosso corpo. Para colaborar com a inteligência do nosso corpo. Boa noite, Maria de Fátima. O que é que acontece? Você vai ver que em toda parte do mundo, gente... Eu já dei palestras, participei de eventos em pelo menos nove países. Então a gente vai ver que a essência humana está lá, né? Não depende de cultura, não depende de religião, né? E os entraves, as dificuldades são basicamente as mesmas. É exatamente a ignorância do imenso potencial que nós temos. O imenso potencial que nós temos de se autocurar. De se autotransformar. Oi, Magda. Mais uma vez aqui. Que bom, querida. Jorge Rosa, de Portugal. Que legal. Inês. Vitória do Espírito Santo, né? Então a gente vai exatamente tendo clareza, né? De que na verdade nós estamos num momento assim de... De fortalecermos uma cultura, né? Uma cultura. Uma verdadeira cultura em saúde. E o meu propósito, a minha missão de vida, em função de tudo que eu passei com adoecimento, com tanto sofrimento desde criança, né? Tomei muito remédio, muito medicamento, muita dependência química. Foi exatamente essa transformação que foi exatamente essa transformação que me fez me apaixonar por esse caminho e por gratidão compartilhar esses conhecimentos, né? No intuito de levar para o mundo, levar para o meu país, para o mundo. Eu estou aqui em Portugal hoje, andei por muitos países, levar para o mundo, né? Eu convido todas as pessoas a desenvolver uma consciência planetária, né? Porque na verdade nós estamos na mesma nave mãe que é o nosso planeta e a gente precisa cuidar bem dessa nave mãe e a gente precisa cuidar bem do que nós somos, né? Então por isso que eu coloquei no título dessa live, né? Que amar e mudar as coisas me interessa mais, né? Exatamente o amor é essa dedicação, né? Primeiro o cuidado comigo, o auto-amor, a auto-preservação. Eu percebi que na verdade o mais importante é a gente começar fazendo o dever de casa, né? Não tem como você amar o próximo se você não ama você mesmo. Então o cuidado com você, o carinho com você, o cuidado com o seu corpo, né? A vigilância ativa dos seus pensamentos para que você qualifique, para que você leve para o seu corpo, traga para ele as melhores condições, tá? E aí eu estou aqui para convidar vocês daqui a pouco, às 20 horas, eu vou estar fazendo o webinário. Exatamente, vou falar exatamente como você pode se curar naturalmente, como se proteger, gratidão Maria, das energias negativas, né? Porque o que acontece é exatamente, as pessoas estão se entupindo de remédio, as pessoas estão se violentando, agredindo o seu corpo, estão desobedecendo todas as leis naturais, boa noite Ana, desobedecendo, contrariando todas as leis naturais e elas estão mesmo assim querendo ter bons resultados e elas querem ter saúde e elas querem ter prosperidade, né? E elas querem ser felizes. No entanto, muitas vezes, toda a ação delas no mundo é uma ação que elas acordam muitas vezes atirando no pé, dormem atirando no próprio pé, ou seja, elas estão criando as condições para que o sofrimento, a doença, obrigado Odessi, querido, a doença se manifeste na vida delas, né? Então, o meu trabalho tem sido exatamente trazer conhecimentos onde as pessoas saibam que nós temos uma tecnologia, Oi, Oi Nina, querida, uma tecnologia extraordinária no nosso corpo, nós podemos usar a nossa mente de forma consciente. Olá Mônica, diretamente do Porto, que bom. E eu convido todos os portugueses a participarem do webinário, daqui a pouco, 8 horas, viu gente? Eu estou aqui, na verdade, batendo esse papo com vocês, com o intuito de convidar vocês que eu vou trazer um conteúdo extraordinário daqui a pouco e vou fazer um convite para que vocês me acompanhem numa jornada de cura, numa jornada de transformação, numa jornada de empoderamento, numa jornada de reencantamento pela vida. Então, você tem o link aí, abaixo da live, você tem o link do webinário que eu vou fazer daqui a pouquinho, às 20 horas, tá? E eu conto com a sua presença, porque eu tenho notícias muito boas, além de um conteúdo vigoroso que eu vou transmitir, eu tenho um convite, um outro convite para fazer para vocês, no intuito de que vocês possam me acompanhar numa jornada profunda, uma jornada profunda, onde muitas pessoas já passaram por ela e já se transformaram e já se curaram e hoje são seres humanos mais íntegros, mais felizes, mais comprometidos, mais saudáveis e, sobretudo, mais realizados e vivendo uma vida com propósito. Então, esse meu trabalho tem sido exatamente levar para as pessoas a importância de você viver com propósito, de você cuidar de si, de você se conectar à sua missão de vida, de você brilhar, né? Porque quando a gente brilha, nós autorizamos as outras pessoas a brilharem também. O seu brilho não afusca ninguém, não se engane com isso. Ninguém é afuscado com o seu brilho, né? Na verdade, o seu medo de brilhar é o medo de você se conectar à sua essência. Nós estamos aqui para brilhar. Todos nós estamos aqui para brilhar. E no momento que a gente brilha, ou seja, a gente se conecta ao que a gente tem de bom, a gente faz aquilo que a gente tem de bom, a gente está autorizando as pessoas com quem a gente convive, né? As pessoas que nos ouvem, que nos veem, a também brilharem, ou seja, a se conectarem ao seu lugar de honra. A gente está aqui para isso, né? Para ser superior a ninguém, nem inferior a ninguém. A gente está aqui para se conectar ao nosso lugar. E quando a gente está no nosso lugar, fazendo o nosso melhor, a gente está contribuindo, primeiramente, conosco mesmo, para ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais paz interior, realização pessoal, prosperidade. E a gente está contribuindo também para que o mundo seja melhor. E para que outras pessoas, olha aí, a Mônica dizendo, dei saltos quantos com muita gratidão e mudança de paradigma. Exatamente isso. É um novo paradigma, gente. É um novo paradigma, é uma nova programação, onde o ser humano e não as doenças está no centro, né? A gente criou um paradigma da doença das pessoas. O centro é a doença, a preocupação com doença. E agora, vamos trazer o ser humano para o centro, tá? Então, é sobre isso. Oi, Fabi. É sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Se inscrevam no webinário que tem aí abaixo do título da live. Veja que o título da live eu coloquei Amar e Mudar as Coisas, me interessa mais. Isso é uma homenagem a Belchior. Eu sou um fã do Belchior, um grande artista, um dos maiores letristas da música popular brasileira, um verdadeiro poeta, muito inspirador o trabalho dele. E eu estou... O título dessa live é uma homenagem a Belchior e é também o que inspira a minha vida. Oi, Fabi. Boa noite, querida. Exatamente, Malu, mudar o nosso padrão vibratório. Então, eu convido você a me acompanhar daqui a pouco, às 20 horas, porque além do conteúdo... Obrigado, Neuza. Além do conteúdo, eu vou trazer um convite para que você possa me acompanhar numa jornada profunda de transformação, onde muitas pessoas se transformaram e é o caminho, né? É o caminho exatamente que a gente está trilhando e que a gente está compartilhando para que mais pessoas possam brilhar, mais pessoas se conectem aos seus talentos pessoais, mais pessoas reverenciam o seu corpo. Oi, Marcele. Que bom, você está aí diretamente da Califórnia. Adoro a Califórnia. Você se conecta ao seu poder pessoal, à inteligência inata do seu corpo, para que você possa ir para um outro nível, dando saltos quânticos e convidando as outras pessoas a fazer o mesmo, né? E aí, com isso, a gente vai melhorando o mundo a partir da nossa mudança, a partir da nossa autocura, a partir da nossa transformação. Boa noite, Cíntia Formoso. Se você está pela primeira vez aqui, eu lhe convido, porque essa live é uma live curta, né? Daqui a pouco eu vou ver, eu vou exatamente já estar instalando o webinário, com a minha equipe. No meu livro, Princípios Quânticos no Quotidiano, Maria Lúcia Borges, procura no meu site, o portal saúdequantum.com.br, o meu livro, Princípios Quânticos no Quotidiano, o DVD, A Dimensão Quântica da Realidade, e os livros que eu publico a cada dois anos no simpósio, que é Pontos de Mutação na Saúde. Então, você vai ver o que é que está acontecendo de novo no mundo, um novo paradigma, aí que emerge. Renata, Azevedo lá direto da Holanda, que maravilha. Então, é exatamente isso que a gente está convidando todos vocês, para que a gente possa daqui a pouquinho, às 20 horas, nos encontramos na live. Deixa eu ver que horas, eu estou aqui sem saber as horas. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar na live. Ah, que bom, a Tambra lhe presenteou, Marcelo, que legal. Fico feliz. Então, esse livro meu, Princípios Quânticos no Quotidiano, associado, associado ao DVD, A Dimensão Quântica da Realidade, e esses livros, Pontos de Mutação na Saúde, a gente vai estar lançando o quinto livro, eu vou estar lançando três livros, na verdade, em outubro, na quinta edição do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, eu vou estar dando mais informações para vocês, daqui a pouco, e fazendo um convite especial, para que vocês possam embarcar conosco, numa nova jornada. Olá, Rosane, tudo bem, querida? Boa noite, boa noite. Então, diretamente de Blumenau. Então, gente, vou me despedir de vocês por aqui, mas daqui a pouco nos vemos, de novo, tá? Daqui a pouquinho a gente, Sônia, querida, assista ao webinário, que a gente vai, e no webinário eu vou responder perguntas também de vocês, se tiver alguma pergunta, sobre alguma dificuldade, que você tiver com alguma dificuldade, seja a nível de saúde, a nível de prosperidade, a nível de relacionamento, né? Então, eu vou estar respondendo perguntas lá para vocês daqui a pouco, tá? Quem está querendo o livro, entra no meu site, portalsaudequantum.com.br, quem tiver da minha equipe aí, que puder botar o site, para que as pessoas possam, quem estiver querendo o livro, já pode adquirir, e já se inteirando aí, desse novo paradigma, extraordinário, tá bom? Então, um beijo na alma, e daqui a 30 minutos, daqui a 30 minutos, daqui a pouquinho, Tati, se você não receber o link no seu e-mail, mas você tem aí o link aí em cima, tá? Daí em cima, abaixo da live, tem o link do webinário, é só vocês clicarem, quem ainda não clicou, né? Clica aí no link, tá? Para que vocês possam estar junto conosco, daqui a pouquinho. Um beijo, aguardo vocês, será um prazer estar com vocês aqui, diretamente, de Ponta Delgada, aqui no arquipélago de Açores, onde eu estou levando esses conhecimentos aqui, para toda a nação portuguesa, com muita alegria, com muito amor. Até já, um beijão.